Vocês sabiam que o Google está criando um novo sistema personal totalmente diferente do Android? Então fica ligado até o final do vídeo que você vai conhecer e ter a primeira impressão nas suas mãos diretamente do seu aparelho com Android. Então, roda a vinheta! Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Bob, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Como já foi dito aí no começo do vídeo, a Google está criando o seu terceiro sistema operacional. Exatamente. Já existem aí o Chrome OS e também o nosso querido Android. E esse mais novo projeto da Google se chama Fixia. Bom, eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. E o diferencial dele é que ele não é baseado em Linux, ao contrário do Chrome OS e também do nosso Android. A Google está criando aí a Pixia a partir de um novo kernel, que também é conhecido como Magenta. E essa base aí, Magenta, é conhecido mundo afora aí como LK, que vem de Little Kernel. Que não vale a pena entrar muito nesse assunto, porque senão vamos fugir demais do assunto principal do vídeo. A interface do usuário, tá? A frente dele se chama Armadillo. E essa interface, ela é baseada totalmente em cards. Não entendeu? Vem comigo! Se você usar o WhatsApp, este card se chamará WhatsApp. Se você usar o Facebook, este card se chamará Facebook. E assim por diante, com os e-mails, com os jogos e com os aplicativos. Acho que agora ficou bem explicado. Esses cards podem ser usados em solo, tá? Um único aplicativo rodando dentro de um card. Ou até mesmo agrupar vários aplicativos dentro de um card. Não entendeu? Eu explico. Vamos supor que você queira em um único card somente as redes sociais. Facebook, Instagram, Orkut... Orkut não existe mais, né, gente? Então, vamos supor que você queira lá o Facebook, Instagram, YouTube, tudo ali, ó. Tudo junto dentro de um único card. Você pode. E já pensou que legal ter o WhatsApp e o Telegram, tudo junto, num único card? Show demais, né? Mas, Bob, você falou no começo do vídeo que eu ia ter as primeiras impressões da minha mão. Sim, exatamente. Vamos seguir esses simples passos. Bom, primeiramente vocês vão aí no seu smartphone, vão em opções de configurações, na opção de segurança e ativar a opção fontes desconhecidas. Assim, você vai conseguir instalar aplicativos fora da Play Store, já que você vai baixar diretamente no meu site. Feito isso, vá aqui embaixo na opção de download, aqui mesmo na descrição, no YouTube, e você vai até a opção download. Chegando na opção download, você clica aí e você será redirecionado ao meu site. Vale lembrar que o meu site não tem cortadores de links. Clicou, baixou e é só ser feliz. Chegando no site, você verá uma matéria. Logo abaixo, vai ter a opção, clique aqui para fazer download. Clicou, acabou o download, vai iniciar aí no seu smartphone. E após isso, é só instalar o app normalmente. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acham aí sobre o Pixel? Você acha que vai ser um sistema operacional aí que vai chegar pra ficar? Vai andar ali, lado a lado, ali com o Android e o Chrome OS? Ou ele vai vir pra substituir os dois? Será que é o fim do Android? Será que é o fim do Chrome OS? Isso daí é uma coisa que só o tempo nos dirá. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo, aqui nos comentários, o que vocês acham disso aí? Será mesmo que o Google vai ter três sistemas operacionais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe aí com um amigo. Assim você me motivará a trazer novos vídeos aqui neste canal. É novo por aqui? Então se inscreva, tá? Garanta aí o primeiro lugar aqui na fila e seja o primeiro a receber o vídeo aqui do canal Mobtech. Não esqueça de ativar a notificação do sininho para o YouTube notificar você assim que lançarmos mais um vídeo. Então é isso galera, nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Um abraço do Bob, eu fui, falou, tchau, tchau. Um abraço do Bob, eu fui, falou, tchau.